O ar vai aguentar até, isolar se é marinha até Estamos mais gráis! Debido ao chão! O caracal! Nicolás pata de debido ao chão! É o caracal! O malheu repete debido ao chão! Cantez mais gráis! Muita não pega e ia com o cumprir O fim não acha que é 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 que é? Eu sempre que a gente pôsse em pied, não falaria pra pôsse. Eu sempre que a gente pôsse, todos os outros que tornam. Eu sempre que os séveis são os que, que essas o sexo não são de boa. Quando andando nós estávamos, nós estávamos, nós estávamos, nós estávamos, nós estávamos, nós estamos aqui. Nós trabalhamos entre nós e nós estamos comencemos juntos. Nós paramos que nós trabalhamos e nós fazemos nosso trabalho. Amém. E eu não gostei, o que ele quer não gostei Gostei, o que ele quer毀? Vê, vô, vô, ¿res lá? Au prazer o meu go � boi? ... Eu met texto aleлон,熱 no jouveia t'lagra Pois como ele pensou a legal Nunquo que ele pensa que Sam e esse calla chambera É isso aí, gente, gente, eu vou fazer um pouquinho de rádio. Música 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 Música